Boa tarde pessoal, estamos aqui novamente no SEMAI Vamos fazer agora um vídeo de demonstração Para conectar um CLP da Siemens, da linha 1200 Com uma IHM da Ventec Como podemos verificar Aqui tem uma CPU da Siemens da linha 1200 CPU 1214C Aqui nós temos uma IHM da Ventec Agradecemos muito a setup Pelo empréstimo da IHM Para que pudéssemos experimentá-la Fazer ela funcionar, configurar Basicamente o que eu fiz nela foi Ligar um sinaleiro que vai começar Esse sinaleiro vai acionar E esse daqui vai ficar a piscar intermitente Aí eu coloquei um aqui, ele usa um bit memory do próprio CLP Fica piscando direto E quando acionar a válvula E desligar a válvula Ela vai acionar O cilindro dessa planta Vamos só demonstrar como que está Está tudo conectado com o CLP Se eu apertar aqui e ligar Dá uma olhada Olha lá Olha o CLP Acionou Ok Olha o intermitente ligando Vamos fazer acionar agora A válvula Olha lá Acende o incêndio LED aqui também Vou desacioná-la Aqui pessoal está o Easy Builder O software Utilizado para Configurar HM Fazer o programa Tudo Aqui está a tela que eu montei É bem simples Só para demonstração mesmo Tá Aqui você pode ver no botão Aqui ó Tem aqui onde é com o PLC A ligação Aí eu venho aqui no No A tag que eu estou utilizando A área de memória do CLP Está Aqui ó Opa Está vendo Toda a área de memória Está aqui Se eu entrar aqui Na No PLC tags As mesmas tags estão aqui Ok Primeiramente Para fazer a comunicação Você tem que chegar Aqui no No PLC Em Properties Botão direito do PLC Properties Aí vocês Vem aqui em Protection Vai abrir aqui em cima Você vem aqui em Protection Ok Aí você vai falar Para permitir acesso Com Put Get De um parceiro remoto Ok Aqui vem com o padrão Desabilitado Então vocês deixem ele Habilitado Só dá ok Segundo passo Aqui na No PLC tags Show all tags Você vai exportar A lista de tags Para uma Plan de Excel PLC tags Vou substituir A que eu já tinha aqui E dou ok Aí ele vai falar Se eu quero Substituir Sim Dou ok Agora Venho aqui na IHM Aqui em Home Aqui na aba Home Eu tenho System Parameters Aqui ó Está o CLP O CLP Que eu criei Indico que a conexão É com o CLP Da Siemens Aqui Eu chego aqui Donlu Ele vai me dar padrão CLP PLC type Eu vou pegar aqui ó Eu posso Escolher Aqui ó Qual o CLP Que eu vou usar Então Tem Muitos CLPs Aqui em Siemens AG Ok Tem Rock Tem Parker Para comunicar com o APC Schneider Tudo aqui Então eu vim aqui ó Aqui as linhas de CLP Da Siemens ó 1200 1200 1500 1500 S7200 SS300 MPI O S7300 Com Ethernet Eu vou vim aqui Agora o meu caso Eu vou usar 1200 1200 Foi o que eu usei Aqui Foi esse que eu escolhi Aqui Ah ele vai aparecer aqui 1200 Eu tenho que setar depois O IP do CLP No caso eu coloquei 1087 111 20 Como pode ser visto Aqui ó Tá vendo? Aqui ó 1087 111 120 Agora Eu preciso fazer o que? Eu preciso Importar as tags Senão não vai ter conexão Comunicação Então eu venho aqui Procuro aqui o arquivo aqui De tags que eu criei P.O.C. Tags Abrir Aí eu dou um Import Ele pergunta se eu quero reservar as tags existentes Ele fala que não Eu vou substituir Vou atualizar elas E Sim Ok ó 22 tags Dou ok Eu quero pegar Tá vendo? Toda a área de memória E é o key address Dou ok Todas as tags importadas Ok Agora por exemplo Se eu chegar aqui E colocar um Um outro botão aqui Sei lá Desligo A válvula 2 Aqui Vou mudar o label dela aqui Válvula 2 Ok E venho aqui Aqui no general ainda E vou falar qual válvula que eu quero Tá vendo? Desliga a válvula Eu vou colocar no Liga a válvula Ligar por um ou por outro Ok? Venho aqui Dou ok Vou colocar ela aqui Válvula 2 Tá? Vou colocar mais um Mais um sinaleiro aqui Vamos pegar aqui Object Vou pegar um bit lamp Vou pegar esse daqui mesmo Eu não quero bomba Eu quero a Vou pegar da válvula aqui Pegou o MR Aqui está o exemplo do MR Foi a última que eu usei Vou pegar aqui O key address da válvula Ok Ok E vou colocar aqui Pronto Feito Agora Venho aqui no project Posso compilar Melhor ficar se deu algum eu Compile Ok Close Venho aqui Dou um Download E aqui é o IP Da IHM Que eu coloquei Coloquei na tela Configurei na tela dela mesmo Esse IP E dou um Download Pode ver aqui Começou a gravar Ó Download IHM Já completou o download Ó Iniciando aqui Ó Já apareceu Minha válvula 2 Se eu chegar aqui Ó Ó lá Ligou E acionou Nossa Vou desligar ela Ó Liga Desenvolta Desliga Bom Espero que tenham gostado Da nossa Demonstração aqui Bom pessoal Até o próximo vídeo Essa é a nossa Maravilhosa Escola Aqui em Campinas Ok E espero que tenham gostado E que ajude muita gente Qualquer coisa pode entrar em contato Dê um like Dê um Compartilha E Qualquer coisa Se inscreva no nosso canal Também se gostar Ok Um abraço Até mais Tchau 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 Obrigado.